Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Minha irmã conseguiu pra você uma entrevista no departamento do Clube Casa Real. Sério? A sorte está do lado de Ana Paula. Seu currículo é muito bom. Excelente. Você é a pessoa certa pra esse serviço. Mas tudo pode mudar. O trabalho já é seu. Impossível. Essa moça não pode trabalhar aqui. Nesta terça, 5 e 15 da tarde. A quem não podia amar. A quem não podia amar.